Eu adoraria poder dizer que existe uma fórmula secreta, mas não tem. É uma batalha constante, é um trabalho constante, evolutivo, em que a gente confia muito em alguns princípios da companhia. Se você não entregar, amigo, não tem o que você vai fazer de programa de fidelidade que vai fidelizar o cara. Não entregou? Tchau, não volta. Com essa revolução tecnológica que a gente está vivendo agora, a velocidade é muito grande. Está na hora de vocês, que são grande PIB, que vêm num hotel como o Unique, num evento como esse, com carros bacanas, de repensar. Porque, na verdade, curar a corrupção desse país significa mais lucro para todo mundo. E, gente, não adianta nada você ter um analytics perfeito, cheio de número, cheio de dado, se ele não estiver completamente integrado com o analytics. Estratégia de velocidade faz parte da estratégia de otimização. As pessoas estão unidas em torno de um problema em comum, todo mundo se identifica. Alguém vai lá e reclama de alguma coisa, aparece os 500 e eu também. Eu também, paciência, eu também, eu também, eu também. E todo mundo se une. Fala assim, nossa, quanta gente passando por esse problema, achei que eu estava sozinho. E todo mundo se une contra você. A questão é a seguinte, qualquer empresa que queira sobreviver tem que entender em qual ambiente ela está. Qualquer segmento que não esteja mapeado no seu site, você tem que parar e refazer a árvore mercadológica, porque ele pode fazer sentido em várias partes diferentes. O primeiro coisa a se pensar é, será que no online a gente precisa de senha? Ou será que isso é um paradigma de que 15 anos atrás quem fazia isso eram as pessoas de TI? E para as pessoas de TI tudo precisa de senha? A gente precisa incorporar essa política de teste. Não acha, testa. O e-commerce vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos. E cada vez tem mais empresas de diferentes segmentos, diferentes portos. E quando a gente consegue consolidar esse monte de informação rica num evento como esse, é muito bom para todo mundo. E tomara que continue assim por muito tempo. Esse evento vem para falar assim, dá para inovar, dá para fazer mais. Não precisa só copiar dos americanos. Nós temos um mercado realmente que está querendo inovação. Um evento como esse é o conhecimento em ebulição. É a experiência de várias empresas, várias pessoas trabalhando junto. Eu venho para esse congresso e sempre tenho uma motivação muito maior de estar mudando, de estar integrando com as pessoas, trazendo novidades, cada vez mais com as experiências das pessoas que estão lá no mercado.